Olá gente, não se assuste com a minha panelinha velha não, porque eu sou do tipo de panela velha que faz comida boa. Essas panelinhas que eu usava no começo do canal, e aquela panela que eu estou está muito grande e a gente acaba perdendo um pouquinho do material. Me pediram para fazer uma pasta de brilho econômica, André, eu não quero muito, quero fazer um pouco para eu estar usando, utilizando em casa. Tá, então bem simples. Aqui eu tenho uma barra, tá, desse sabão aqui, ó gente, ele é tradicional, tá, ele não é, ele até tem óleos de coco, ele é glicerinado, porém assim, tá. Eu vou colocar um litro e meio de água. Um e meio. A minha água, vocês já conhecem, ela é amarela, gente. Tá, ó, ralei aqui, nesse ralinho aqui, transferi para a panela, vou levar agora ao fogo. Aqui eu posso fazer ele com um ingrediente só, e eu vou fazer. E o segundo, a segunda pastinha que eu vou fazer, vai levar o outro ingrediente, porque me pediram para fazer simplesinha, né, mas com três ingredientes. Esse aqui vai ser com dois ingredientes, o sabão, a água, a gente quase nem conta, mas se vocês quiserem contar, tudo bem, já estou voltando. Então, gente, aqui de volta, olha aqui, como é que fica dissolvido. Nossa, André, mas fica tão líquido isso, isso vai dar brilho. Não vamos falar antes de a gente ver o resultado, tá bom? Então, são três colheres de vinagre, gente, tá. Uma, duas, três. Só isso, Andréia? Por enquanto, só. Vinagre comum, Andréia, vinagre de álcool branco, tá, gente? Eu disse para vocês que ia começar do simples ao mais complicado, né? Então, se você não tem aquele potinho bonitinho, como você me pediu, para fazer economia, e você não tem, não é para você revender, é do seu uso próprio, Então, eu te aconselho a fazer a utilização da nossa reciclagem, tá? Vamos reciclar. Então, eu vou transportar para cá, vou tentar não derramar, né, que a mamãe aqui é uma bênção, uma verdadeira bênção. E aqui você vai ter sua pasta. Olha, Andréia, eu não estou fazendo para vender, mas, porém, eu não estou em condições, eu queria fazer para minha economia caseira, entendeu? É assim que o pessoal falou. Minha economia caseira, eu preciso, sabe? Minha filha, minha filha não tem condições, então eu faço para mim, para ela. Ok, está aqui. Está aí o que você queria. Lembre-se que nós colocamos um litro e meio de água e uma barra de sabão, três colheres de sopa de vinagre. Tá? E olha como é que está aqui, eu acho que você nem precisou. Acho que eu acertei agora, né, gente, a mão, né? Agora não está tremendo muito, não. Você botou esse pano sujo embaixo, Andréia, para não estourar a pedra, gente. Se você colocar assim, sobre a mesa, para você não estourar a sua pedra, aí você coloca, tá? E aqui não sei se vai dar para encher tudo, não, ó. E aqui sempre você tem que estar aproveitando tudo, ó. E aqui embaixo já ficou um pouquinho. Então, aqui nós fizemos quase dois quilos de pasta para brilho, tá? Eu espero, minha querida, você que me pediu com muito carinho, me tratou com muito amor, tá? Ó, eu acho que eu nem vou, eu acho que eu vou atropelar aqui um pouquinho. Não vou deixar esse pouquinho aqui, não. Não, não chega a ficar feio, não. Então, um quilo e meio nós fizemos de pasta para brilho, tá, gente? Espero que essa seja a primeira de muitas economias que nós venhamos fazer para o canal. Que nós possamos contribuir. Você que sabe alguma receita e queira passar a sua receita. Andréia, eu tenho uma receita, eu quero passar. Quero ajudar também as pessoas. Estamos aqui. Vou dar o seu nomezinho, local onde você mora. Tudo direitinho. Tá bom assim? Se vocês observarem, desde a minha primeira receita, quando eu faço receita de alguém, eu dou o nome. A minha primeira receita que eu fiz foi de uma progressiva caseira. Eu fiz no dia 17 de fevereiro de 2017. E lá eu falo que a receita não é minha. Eu peguei, de primeira eu falei que o nome da menina era Renata. Mas foi até um equívoco, que o nome dela é outro. Que agora não me veio à mente. Mas sempre eu faço isso, tá? E tenho o maior prazer de dar valor a quem merece. Ó, por isso que eu amo vocês. Certo? Olá, meninas. Estamos aqui com o resultado da pasta. Uma senhora me pediu para que eu ensinasse uma pasta econômica, uma pasta ou uma geleia. Porque pela quantidade que eu coloquei, pode ter ficado até de forma de geleia. Mas se quiser que fique um pouquinho mais rígida, é só a gente aumentar os ingredientes. Eu espero que a senhora tenha gostado. Porque ela falou, Andréia, eu quero fazer, mas para casa, entendeu? Para poder dar para as minhas filhas. E uma coisa assim que dê brilho. Então eu fiz bem simples. Aqui só tem uma barra de sabão, um litro e meio de água e três colheres de vinagre de álcool. Então aqui nós fizemos, vamos dizer, uma geleia. Pode ser assim, pode ser chamado assim. Por que você está afastando, Andréia? Estou afastando porque eu vou fazer o teste para vocês, gente. Eu vou, eu estou aqui já com a minha padeirinha. Vou botar meu paninho aqui, ó. Vocês estão vendo? Que a minha água aqui deixa sempre assim. Se a gente botar água para ver, deixa sempre ela com essa mancha. Por mais que você esfregue, tá? Então eu vou dar uma passadinha aqui agora. Ó, bom brilho. A água está aqui. Vou molhar para que vocês vejam que não tem nada. Tá? Vou passar aqui na minha geleinha. Ó, gente. Está vendo, ó. Não tem nem um dia. Tem um dia? Tem. Já fez um dia já que eu fiz. Nós vamos ver se funciona. Se serve para uma pasta de brilho. Eu só sei arear a panela de lado, gente. Não vem falando não, hein. Reclama não. E eu sempre esqueço, gente. Quando vocês forem dar brilho em alguma coisa, eu não faço assim, assado não. É um lado só. Nós estamos tirando aqui aquela manchinha. Aqui a minha água. Faz nas panelas. Estamos vendo, ó. A espuma. Tá? Vamos dar aqui, ó. Aqui é a panela velha de guerra. A gente sabe a panela que era da minha mãe. Minha mãe tem 73 anos. Olha isso. Eu tirei aquilo tudo preto aqui, ó. Aquele dia. Um testezinho que eu fiz. Aí eu gosto dela assim, hein. Minha farofinha eu faço nela. É bem aquele... Aquela canção que tem, né? Que panela velha que faz comida boa. Pois é. Tá aqui, ó. A nossa geleia. Ou a nossa pasta. Ai, André. Por que você não levou a gente lá? Gente, eu mudei tudo de lugar. Tô melhorando um pouquinho, tá? Ajeitando. Feito de pandemia eu não pude, tá? Me organizando. Tava tudo desorganizado. Então, olha aí, ó. Gente, ó. Espero que a cela tenha gostado. A cela vai poder fazer e dar pras suas filhas. E economizar. Só com uma barra. Um litro e meio de água. E três, gente. Três colheres de vinagre de álcool. Tá? Uma bênção. Beijos, Dadéia. Amo vocês. Tchau.